Oiê, xê, quando você dá conta que ninguém é melhor que ninguém Você vai dar conta que não é que não é você O extreminador do sucesso, o legado News Desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Dizem que já não me ama, mas todos os dias só que eu me vejo A gaja já se apegou, isso é feito da fama, já dá pra ver Agora pra tu me feres, é só legalizar tua TV Liga TV, desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Liga pra ver, desculpa, eu sou boi, tá raro, nem tuas mensagens vou responder Liga TV, desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Liga pra ver, desculpa, eu sou boi, tá raro, nem tuas mensagens vou responder Esse foi mais é teu desejo, deixar esse niggas zangado Problemas atraem, atrasos, problemas atraem, atrasos Mas também já não me deixo, gostas muito do armamento Trás armada em semento, eu sou causa de envelhecimento Liga TV, leva a me ver, agora passo um programa de TV Agora feche, liga TV, o guarda raro agora passa na TV Você tá vestidura, você bem burra Até a vida muda, mas você não muda Desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Dizem que já não me ama, mas todos os dias estou com a minha fé A garça já sabe com os efeitos da fama, já dá pra ver Agora pra te me ver, eu sou legalizado a TV Liga TV, desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Liga pra ver, desculpa, hoje o boi tá raro, nem dois mensagens vou responder Antes pagavas agora é que barro, mas te manda em cima rolando com a tropa Rala pra tropa que brilha minha tropa, se fico nervoso aqui nem encosto as poças Pessoa como ela gosta, financiar-me brosa Sire no olhar se essa moça, será que nela me gosta? O niggas tá famosinho, tá mais fofinho, gata nem vem Os niggas tá dando provis pra minha tropa, será que veste? O niggas tá famosinho, tá mais fofinho, gata nem vem Os niggas tá dando provis pra minha tropa, será que veste? Desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Dizem que já não me ama, mas todos os dias estou com a minha fé A garça já sabe com os efeitos da fama, já dá pra ver Agora pra te me ver, eu sou legalizado a TV Liga TV, desculpa, já tenho fama, siga, minha voz só paga pra ver Liga pra ver, desculpa, eu sou boi, tá raro, nem tu mensagens vou responder Liga TV